Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu monto as joias e o que eu uso pra montar. Meninas, se inscreve no canal, deixa um like, aciona o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Então, vamos lá, vamos começar a montar a joia. Eu já colei essa primeira pedra aqui, pra ficar mais fácil de fazer. Quando vocês for fazer a joia, cola primeiro essa pedra central e depois começa a fazer a joia. Eu vou mostrar o que eu uso. Eu uso essa caneta aqui, esse aplicador de esmaltes. Eu não passo nada na cartelinha, eu deixo a cartelinha sem nada de base, ó, nada, não tem nada aqui, liso. E eu vou aplicando direto com a canetinha e colando as pedras, porque a joia fica sem excesso, fica mais bonita e mais fácil pra cliente colocar na unha. Eu uso só goma laca pra montar e pra finalizar. Eu uso a goma laca da Acrylex. Eu coloco ela aqui dentro e depois eu finalizo com ela também. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra colar essa. Eu venho com a canetinha aqui e aplico. E eu fiz esse aqui, coloquei a vela na ponta do boleador, né, pra pegar. Tem gente que usa, que usa esse pega-estrase aqui, só que eu acho ele muito grudento, às vezes que é um pouco difícil pra soltar a pedra. Eu prefiro assim. Meninas, tem cuidado pra joia de vocês não ficar torta, porque fica feita a cola com cuidado pra ficar certinha no lugar certo, que aí a joia vai ficar mais bonita. Cola aqui, só apliquei a goma e colei a pedra. Eu vou tirar o ar da canetinha, que às vezes fica um ar na canetinha, mas se você apertar bem, o ar sai. Sai todo o ar. Dá pra ouvir, ó? Eu vou pôr mais uma gotinha aqui, ó. E vou usar essa margarida azul. Olha como ele pega bem, ó. Tá vendo? Colar ele aqui. Aqui. Aí eu vou usar o caviar prata. E essa pedra aqui, olha como ela é linda. É uma meia pérola. Eu vou colar logo ela. Ela é muito bonita, gente. Olha só que coisa mais linda. Colocar mais um pouco de goma. E eu vou colando as pedras. E a sua joia vai ficando sem excesso. Você vai colando e ela vai ficando sem o excesso. Fica bem melhor, bem mais bonita. Mesmo na hora de finalizar, ela não vai ficar com aquele excesso. Quando você passa a base primeiro embaixo. E aqui eu vou colar o caviar. Eu uso pra pegar o caviar, gente. Eu uso essa chave aqui, ó. Ela é de um kitzinho de chave. Porque aquela outra chave que as pessoas costumam usar, eu não gosto dela. Porque essa chave aqui, eu acho ela muito forte. Ela pega caviar demais. Mas, olha só o que acontece. Eu não gosto. Eu acho que ela não ajuda. Pelo contrário, faz atrapalhar. Então, eu prefiro essa. Que ela é... Ela é mais fraquinha e não pega tanto... Tanta pedrinha. Ela pega só o tanto que eu quero. Ela vai fazendo, olha só. Vou dar pra vocês verem, ó. Correntinha, né? Fazer uma correntinha certinha. Os momentos de terror ficaram registrados no posto dela. Vem bem, não é desse jeito. Entendi, pai. Já saquei. Nunca vou fazer nada novo diferente. Eu sou Itaqui. Agora, todo mundo afiando os dentes. Vamos empilhar. Eu coloquei a base, só que eu demorei pra conversar, né? Vou pôr mais um pouquinho aqui pra mim... Preguei as pedrinhas de baixo. Aí, menina, vai colando as pedrinhas. E eu arrumo com o boleador. Pra isso, você pode usar qualquer boleador, na verdade, né? Vou usar qualquer boleador e só colocar a pedrinha no lugar. Vou colocar mais um caviar aqui, vai ficar mais bonito. Essa pedra tá grudada na outra. Olha só, menina. Ela fica bem bonita. É muito fácil de montar e não tem excesso. Vai ficar assim. Aí, pra finalizar, eu pego... Eu... Pra mim, quando eu finalizo, eu espero secar um pouquinho e depois eu finalizo. Pra não ter perigo de o caviar sair e estragar a joia. Mas, pra finalizar, eu coloco a goma aqui dentro do vidro. Tá sujinho, porque eu uso bastante. E na hora que a joia já tá pronta, eu passo só um pouco de goma em cima. Só pro caviar não cair quando for retirar a joia. Eu tiro o excesso aí. Você passa aqui assim, ó. Aqui no caviar. Que é pra não... Não desgrudar o caviar na hora que for retirar a joia... Do cartão. E é isso. É muito simples. A sua joia vai ficar super maleável. Ela não vai quebrar fácil. É... Algo que sua joia dure pra sempre, eu não sei. Mas a goma... Ela deixa a joia ficar bem maleável e dura bastante tempo, gente. É ótimo. Olha, não tem aquele excesso. Não tem o excesso. Vai ficar só esses coisinhos aqui da base mesmo. Que acaba caindo, que você vai montar. Mas aquele excesso de base, a grande aqui, a do lado, não tem. E, gente, sai normal da cartela. Vai descrudar normal. E vai ser bem mais prático pra colocar na unha. E vai ser bem mais prático pra colocar na unha.